As eleições de 2018 prometem Falta pouco mais de seis meses para o dia de votação Mas o eleitorado ainda não consegue visualizar o quadro de candidatos que vão disputar o Planalto As pesquisas de intenção de voto mostravam que o representante da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva Era o candidato número um dos eleitores Mas muita coisa mudou depois que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região Decidiu pela condenação do petista Se antes o Lula liderava as pesquisas de intenção de voto A partir da condenação, os brasileiros dividiram opinião sobre a prisão dele Outra pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 53% dos eleitores consideravam que Lula deveria ser preso 43% disseram que ele não deve participar da corrida presidencial E 32% tem certeza que Lula vai ser sim candidato nas eleições deste ano Só que com a condenação, a carreira política do petista pode tomar um rumo bem diferente A situação do presidente Lula é muito mais difícil por conta da condenação em primeira instância E também da condenação em segunda instância por 3 a 0 e aumento da pena Então, no fundo, hoje o cenário de intenção de voto ainda é precipitado É apenas uma fotografia Nós vamos entender esse cenário com o filme em andamento mais próximo da eleição Sobretudo quando os outros candidatos se apresentarem e mostrarem quem são Qual é o seu passado, sua trajetória e aquilo que propõe O cientista político explica também que além de correr o risco de não entrar na disputa para a chefia do executivo Lula fora das eleições muda a expectativa dos outros concorrentes A esquerda, tudo indica que há uma parcela que migraria para a figura de Ciro Gomes Porque os outros dois candidatos que são aventados, que ainda não são colocados Mas Manuela Dávila e o próprio Guilherme Boulos São candidatos ainda de partidos pequenos E que não tem nem a trajetória e a verve política de Ciro Gomes No centro, é óbvio que a ausência do Lula tende a fortalecer um candidato Que hoje se apresenta, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin Agora, à direita, há uma outra questão Por exemplo, para Bolsonaro, a ausência de Lula desidrata um pouco a sua candidatura Esse professor de direito acredita que diante da condenação e da aplicabilidade da lei de ficha limpa A grande possibilidade é de que Lula se torne inelegível e por isso fique de fora das eleições Reduzida a possibilidade de recursos que ele tem agora, depois da decisão unânime do TRF4 Mas nós temos que ver porque há possibilidade de revisão de algumas situações com base na opinião do STF Entre elas, a questão de possibilidade de prisão após decisão final em segunda instância Pode ser mantida essa visão ou pode ser alterada para uma prisão apenas após decisão irrecorrível em último grau Além disso, dependendo da visão do STF, pode haver uma discussão de se ele manteria ou não a elegibilidade de acordo com o TSE Ele ainda acrescenta que o Supremo Tribunal Federal deve analisar o caso Qualquer decisão da corte e do Tribunal Superior Eleitoral também pode influenciar o destino das eleições Se o STF colocar isso em pauta para julgar e eventualmente rever, é possível que ele e outros políticos condenados em segunda instância Não peguem prisão diretamente, porque aí teriam que esperar uma decisão final do STF, enfim, em última instância Quanto ao TSE e à questão da elegibilidade, isso só vai ser discutido com maior profundidade, muito provavelmente em agosto Porque o PT tem o direito de lançar o Lula como candidato e aí o TSE vai fazer uma análise formal a respeito das condições de elegibilidade dele A realidade é de incertezas. Há muito a ser analisado e discutido Brechas das leis brasileiras podem livrar Lula das condenações ou entendimentos podem excluí-lo de vez do pleito A defesa do ex-presidente ainda tem possibilidade de recurso e ao longo dos meses o eleitor vai conseguir enxergar com mais clareza Aquele quadro de candidatos que vão disputar o Planalto Até lá, vale a reflexão sobre um voto consciente